E queria deixar aqui uma focinha a cada uma, como símbolo, há uma frase que eu lia alguns, que era, se a nossa vida deixar um rastro como o perfume de uma flor na vida dos outros, onde nós nos encontramos, já vale a pena. E é isso que eu vos queria dizer, vocês que trabalham no terreno e estão sempre a agradecer-vos muitas vezes, têm de ir para o terreno, têm de estar próximas das pessoas, é neste sentido, é de nós, a missão na ação social é melhorar as condições de vida das pessoas e daquelas que mais precisam. Portanto, o meu reconhecimento, o meu agradecimento. Obrigado. 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 E para finalizar, gostava de chamar ao palco aqui uma pessoa também muito especial, que tem acompanhado também o meu percurso enquanto jovem, adulta e também autarca, e que é uma das nossas comendadoras do município. A irmã Conceição Laranjeira, por favor... A irmã Conceição tem sido um exemplo vivo e um testemunho do que é a solidariedade social. Também para ela, uma grande salvação de palmas e uma grande salvação. Obrigada. 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 todo este esforço que se tem feito e agradecer e salva palmas para eles todos e vamos continuar cada um de nós a fazer a nossa parte, isto é que me interessa, é verdade. O que é que eu vou fazer, o que é que eu posso fazer, coisas pequenas, porque tudo se começa com ações pequenas. E é isso que eu desejo, que cada um com os seus dons, com as suas possibilidades, faça alguma coisa. Este técnico agora andou a libertar lá os presos daquela mina, o primeiro foi e disseram o senhor vai arriscar a sua vida. E ele disse, eu sou técnico e como tal tenho de fazer o que me pertence. E se morrer, eu sou cristal, quero fazer algo em benefícios dos meus irmãos. Isto é que é sensibilidade até ao máximo. Pronto. Muito obrigada a todos. Obrigada a ele também. Em primeiro lugar agradeço o convite que me foi feito à doutora Gracina, que é a responsável por eu estar aqui neste palco, porque ela viu-me... Agora falhou-me aqui, emocionei-me, falhou-me uma palavra. Pronto. Eu apresentei a investigação de folclore em São Martinho da Gândara. É isso. A doutora Gracina foi convidada a ver-me e fez questão que se estivesse aqui hoje. E eu como não podia deixar de ser, porque também sou uma pessoa que gosta de ajudar os outros. E nunca direi não a iniciativas como esta, nunca. Só mesmo se eu não puder. Porque a doutora Gracina disse que ter a vida vale a pena desde que deixemos um rastro de perfume na vida de alguém. E eu diria mais, desde que deixemos um sorriso estampado numa cara por dia, vale a pena viver. Obrigada. 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 Obrigada.